Essa não é uma boa notícia, afinal de contas pesa no bolso daquelas pessoas que acabam sendo autuadas. Mas a fiscalização é importante para evitar os abusos também. Mas a informação que chega é que o Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, publicou o edital de licitação para a contratação de serviços de fiscalização do controle de velocidade nas rodovias estaduais sob gestão. O investimento previsto de R$ 196,8 milhões para a instalação de 649 novos pontos de radares em trechos críticos das rodovias, quase 650 novos radares. A novidade é que os equipamentos serão mais modernos e eficientes. Além de fiscalizar a velocidade, ampliando a segurança nas rodovias, os futuros radares vão fazer a leitura automática de placas e terão ainda a função de contagem de veículos com capacidade de transmissão de todas essas informações em tempo real para o DR. A previsão é que a instalação ocorra no primeiro semestre do ano que vem. Então, aqueles que gostam de abusar na velocidade, que acabam cometendo infrações, tem que ficar aí atentos porque quase 650 novos radares serão instalados em várias rodovias, inclusive aqui na nossa região.